Fique ligado no futebol Frankfurt quer 100 milhões de euros para o Randal Kolo O técnico português Carlos Carvalhal, que já foi alvo do Atlético Mineiro no ano passado, pediu demissão do Celta de Vigo. Ele agora está livre no mercado. Tottenham está prestes a chegar a um acordo com David Haia em termos pessoais. Contrato de longo prazo quase fechado após conversas positivas. Rangers está perto de acelerar uma mudança permanente para o atacante do Atalanta, Sam Lammers. A expectativa é que Allan viaje nesta semana para realizar exames e assinar contrato com o Flamengo. Tudo bem caminhado entre Fly Atlético Mineiro e empresário do jogador. Internacional Edmilão deve contratar o goleiro dinamarquês Tel Sander para o futuro. 2 milhões e mil de euros mais ofertas e cumprimentos a apresentar o contrato até 2027. Hossein Aouá ingressou oficialmente na Roma por transferência gratuita do Lyon. O contrato será válido até junho de 2028. O Al-Hilal se prepara para fazer uma oferta salarial de 200 milhões de euros por ano para Neymar. O Chelsea precisará gastar cerca de 80 milhões de euros para convencer a Inter de Milão a vender o atacante Lautaro Martínez. Newcastle United está atualmente liderando a corrida contra o Tottenham para contratar James Madison do Leicester. O PSG está interessado em contratar Zaha a custo zero. A Unassi segue negociando a contratação do jogador Marfinense. O Newcastle está pronto para fazer uma oferta pelo meio campista do RB Leipzig, Dominique Zoboslay.